Eu acabei de receber um chamado ali de perto da arena de Rodeios de Wolf City. Aham. Tem uns sujeitos lá caçando patos e gansos ilegalmente. Eu tô seguindo essas... Essas pegadas, elas vão me levar onde tá a barraca. E tá parecendo que são garotos mesmo, porque as pegadas são pequenas. Oi, pessoal, polícia ambiental. Quem é? Me disseram que vocês podiam tá matando a torto e a direita, eu vim checar. Tem garotos com vocês? É, meu filho tá aqui. Tá, e quantas armas tem na barraca? Eu tenho duas. Por favor, tragam as armas. Todos que estão na barraca, venham aqui. Tem que ir comigo até a caminhonete. Quando se mata um cervo, um veado galinheiro, tá? Além de destacar a etiqueta, preencher e prender no cervo, precisa copiar a informação da etiqueta na sua licença. O que caçou, o condado, o nome da propriedade e a data. Então vai receber uma notificação, vai precisar conversar com o juiz. O que ele decidir tá bom pra mim, mas vou te dar a notificação, tá bom? Tchau. Tchau.